Meu nome é Francisco Zafra, eu moro há oito anos na Espanha e conheci a R. Golden pela internet e decidi vir fazer um curso de martelinho aqui porque eu vi que tinha necessidade lá, eu trabalho numa empresa de aluguel de carros e percebi que se mexe só com funilaria. E para uma empresa que precisa de um giro muito rápido, o tempo é crucial. Então eu precisava ter algum serviço ali que fosse mais rápido para solucionar esses problemas e por isso eu tive a ideia do martelinho. Aí conheci a R. Golden pela internet, vim fazer um... Conversei primeiro por WhatsApp com o pessoal, fui muito bem atendido pela equipe aqui da R. Golden e cheguei aqui no dia que eu já fiz a inscrição, já comecei a fazer aula prática, eu achei isso muito legal, não é uma escola que tem enrolação, você já chega e já vai vendo dia a dia como que é o funcionamento. Você pode fazer dentro dos seus horários, isso também é um ponto muito positivo que eu gostei muito daqui. Então sempre ter um professor junto com você te instruindo, te ensinando como fazer, o uso das ferramentas, apontando onde você está errando, colocando seus pontos positivos e isso ajuda bastante. E já aqui eu aproveitei e fiz um curso mais também de micro pintura, que foi bem interessante também para agregar no serviço que eu quero prestar lá. E já aproveitei aqui, já saí com o kit também, estou comprando o kit, para já sair com o kit completo para já chegar lá e poder trabalhar na área. Então eu indico para todo mundo aí, equipe nota 10, tivemos uma aula teórica também muito legal com o Renato, te baça uma visão muito boa de mercado, uma visão de como pode funcionar, te abre a cabeça para muitas coisas importantes nesse ramo. E é isso aí, indico a R Gold para o pessoal aí, venham.